Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Eu vou pedir a pergunta novamente Kesar Kesar Eu sou Eu sou um bom Eu disse Eu disse Eu não estou falando Eu vou falar Não, não. O que é isso? Não. Nós temos um trabalho. Que fazer o que você vai fazer com você? Você não pode fazer com você? Você não pode fazer com você? Você vai morrer com você. Ramos, não. Você vai ficar com você. 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 Não tem que falar. Mas você vai ficar com você. Você vai ficar com você. Você vai ficar com você. Sim, mas meu pai não tem que falar. Você vai ficar com você. Uma pergunta. Vamos lá. Mas não vou ficar com você. Entendeu? Como você não vai ficar com você? Você vai ficar com você. Então, Joel. Você vai ficar com você. Você vai ficar com você. E se você não está com você. Então, Joel. Vamos lá. Vamos lá. Como você quer ficar com você? Você tem que estar com você. Eu disse isso... Isso não é possível... Não bai... Eu não me lembro de ter vários caras... Nós não temos que nos derrubar... Cada vez que devemos fazer isso... Mas... Mas a minha vida é ruim... Como vai nos derrubar? Bai... Justo, não tivemos que fazer isso... Mas não temos que nos derrubar... Tchau, gente. Onde está chegando, Zé? Onde está chegando, Zé? Onde está o irmão? Nós não fizemos o revo. Se tivermos o revo, não pudemos. Vamos! Não sei se que é 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 que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 o 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